Ei, repertório novo! Vai Hudson David! Bruto que nem conhecido e burra! Esse é um novo movimento que as novinhas vão fazer Rabi, rabi, tão subindo, rabi, rabi, tão descer E rabi, rabi, tão subindo, rabi, rabi, tão descer Olha aqui, rabi, tão subindo, rabi, rabi, tão descer E o facinho é muito fácil, faz de bala, eu quero ver Rabi, rabi, tão subindo, rabi, rabi, tão descer E rabi, rabi, tão subindo, rabi, rabi, tão descer Rabi, rabi, tão subindo É chica da dança, rebola novinha, remexe gostoso, esse risco É chica da dança, rebola novinha, remexe gostoso, vai Rabi, rabi, tão subindo, rabi, rabi, tão descer E rabi, rabi, tão subindo, rabi, rabi, tão descer É bom demais, Júnior é bom demais, Júnior, Júnior Dá um beijo na mão da menina, dá um beijo na mão dela, vai Eu vou lançando a brincadeira que a morena vai fazer Rabe, rabe, então subir, rabe, rabe, então descer Rabe, rabe, então subir, rabe, rabe, então descer Rabe, rabe, então subir, quadro é pá, quadro é pá Na xiga da dança, rebola novinha, quero ver você mexendo essa bonita Na xiga da dança, rebola novinha Rabe, rabe, então descer Rabe, rabe, então subir, rabe, rabe, então descer E rabe, rabe, então subir, baixinho, baixinho Na xiga da dança, rebola novinha Na xiga da dança, rebola novinha Rabe, rabe, então subir, rabe, rabe, então descer E rabe, rabe, então subir, rabe, rabe, então descer Rabi, rabi, tão subi Rabi, rabi O rei do batidão É lombra que se fala, é É lombra que se fala, é Cê, cê Ai Rabi, rabi, tão descer E rabi, rabi, tão descer Olha aqui, rabi, tão subi Rabi, rabi, tão descer E rabi, rabi, tão subi Rabi, rabi, tão descer